A formação militar, ela tem algumas particularidades, porque, além, durante a nossa formação, tanto na SPCX quanto na AMAN, nós estamos numa faculdade, então nós temos, além da formação acadêmica, onde nós temos aula de português, oratória, direito, física balística, química de explosivos, nós temos, além de toda essa área acadêmica, nós temos a nossa formação militar. Então, principalmente para um jovem, quando eu entrei na SPCX, eu não sabia nem com qual mão se prestava continência. Eu falava bater continência, o que todo mundo normalmente fala. Então, eu não sabia absolutamente nada, eu não tinha um pai, um tio que fosse militar, eu não tinha nenhum tipo de orientação. Então, eu acho que, de certa forma, isso até ajuda, porque você entra e você está disposto a, cara, o que eu aprender aqui eu vou interiorizar e você leva aquilo para a sua vida. Eu acho que, às vezes, o excesso de informação, ele atrapalha, né? Foi o que eu falei no começo aqui. Então, essa adaptação inicial, eu não senti tanto, não foi uma grande dificuldade para mim. E aí